Olá gente, mais um vídeo no canal Olha a minha gravidade Vou lançar daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Agora sim, rapidão Tá indo igual um flash Você vai por um pouquinho mais devagar Não importa Mas aí o verão vai saber É verdade Ah 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 Então já deixa o like no vídeo Se inscreva-se no canal Eu sou irmão 1, né? Por que? Eu sou irmão Tá gravando vídeo É que o meu irmão criou a sala Por isso que ele tá irmão 1 O vermelho é meu irmão E eu sou irmão Então tá começando com 3 pessoas What? Só tem 3 pessoas Se ele matar 1 já era Bugou gente Bugou, bugou Não sei se aconteceu Mas Só sei se bugou Saiu sozinho É pelo que vocês viram Bugou Bugou tudo e ficou com 3 pessoas Começou Será que tem como começar assim? Porque tem como começar com 3 pessoas Não, vem aqui, vem aqui Vou falar um negócio Não tem como começar com 1 pessoa É mesmo, aí quem vai matar a gente? Nós mesmo vai ter se matar É Então já deixa o like no vídeo E se inscreva-se no canal Não vai ter que esperar Porque eu sou o meu Chega Olha isso E fica aí com o vídeo E se inscreva-se no canal 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 O que é isso? você não ajuda ele escreveu isso então bora para o vídeo não sou eu vou fazer minha testa eu sou o meu peixe tá bom que eu quero colocar no meu pote dois testas por favor não sou eu eu posso ficar eu estou arrumando eu estou arrumando Marias faz as tasks da lâmpida que eu faço as tasks daqui tá bom aí ó o prof eu sou inocente não estou matando ninguém você está vendo estou fazendo todas as tasks não posso falar já sei já sei o seu corpo onde está aqui ó já sei é o amarelo é o amarelo é o amarelo você está desconfiando de quem? ele veio ele já disse que é eu agora vai voltar e aí Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.